E aí galera, aqui é o Túlio Campos, ilustrador. Tô lançando meu livro, né? Lancei ano passado o Artista Mineiro Vol. 1. E a Palomita, ela é a DJ que tá representando aí tantas mulheres e os homens no livro. Representando essa classe aí da música eletrônica, produção cultural. O que você acha do Palomita? Nesse projeto aí, com tantos artistas aí. Gente, eu tô lisonjeada. Achei incrível, te agradeço muito. Ser a única DJ aí, né? DJ mulher ainda representando essa galera. Parabéns mesmo. Espero que você consiga patrocínios pra você lançar os próximos volumes. É isso, galera. Confira o livro. Aqui em BH, tá na livraria Ouvidor, ali na Savaz. Parabéns, editora Mariette. É incrível. Parabéns. 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 Obrigado.